Música Ramizorta pronto ralo diálogo com o líder Plataforma Entendimento. Presidente da República eleito José Manuel Ramizorta Hateten pronto ralo diálogo com o líder Sira nebe a Sina Plataforma Entendimento ho didiskuti no buka dalan bei stabilidade politica Rai Larang. A Plataforma Karakuliawa pronto turo anja ali maun sira ia Plataforma conforme INAV tam. Agoran hau presidente eleito significa hau ba serniuma. Sira cara, sira cabelo mai anja ofice de ferrol, mas quando hau bakaricona presidente vinte de maio hau ia Palácio, quando encontro formal hau simia Palácio. Ma talabaram hau simia uma. A nível pessoal hau a vontade. Nuda chefe de estado, claro, hau haré regras protocolo. Além de nenu dar presidente eleito, russo governo, ato organiza cerimônia posse notinam ruanulo restauração independência ho didiak. Tamba diplomata Barak sem marca a presença e a cerimônia refere. Hálo, tenho convite de serne, sirema bella atene, cari, o Ministério dos Estrangeiros me coordeno, mas sobre a teta deite, emma lo buqueda mai. Hotel e redile quasi la iona, quarto la iona. E na maioria hau ni a convidado pessoal, que moni a categoria VVIP, VIP e la OSVIP. Mas era importante, economista ruma, mas balam VVIP, na categoria de protocolo, VVIP, balam VVIP. Né, onde é convidado. Se a tua lo convite ruma, devia convidar tu, fula nem antes, tamba tu ir protocolo, né, vei, hau conhece e é mundo, né, quando tu convida chefe de estado ida, mai onerai, mai ita fulano nem, mínimo, fulano nem antes. Lá os fulano ida antes, a manidade não o convida. Lhe o programa Grande Entrevista, hortamos a firma, né, parte se for prioridade, o ensaato garante a estabilidade e governação, no política reilaran, rodibuca a solução ba crise economia social, no crise humanitário, né, bem mundo rassouro, no afeitamos ba timor-leste. Foi em La Laisne, coordenador coligação, plataforma Entendimento, rala o contato ONU, ro membro-governo, no bancada parlamentar TOLU, rala a reunião imediata, rode a análise conaba fatores objetivo, no subjetivo, nebe contribui ba conjuntura política atual, rode prevêne situação, nebe ramoço empoderado, no la irresponsável, russi terceira parte. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Amen.